99% das pessoas não vê que nesta moeda aqui apresenta um erro e que este defeito ele tem valor considerável para colecionadores amantes de defeito no mercado numismático Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção Muito atento em suas moedas recebidas de troco no comércio do dia a dia Porque uma ou outra pode apresentar modificações na sua cunhagem e que tem um ótimo valor no mercado numismático Essa daqui é um exemplo de várias que você pode estar conseguindo no troco Lembramos que a moeda de 5 centavos do ano de 1994 comum teve uma tiragem muito alta Isso faz com que ela sem nenhum erro tenha um valor numismático muito baixo, então vamos conferir quais são eles Aqui temos a ilustração e os 4 anos da primeira família do real nas moedas de 5 centavos A 94 foi a maior produção, 732.980.000 unidades Aqui o catálogo sugere em MBC 2 reais, Soberba 10 e Lorde Cunho 20 reais Só que em MBC você não vai conseguir negociar porque é muito fácil de encontrar no meio circulante Já os erros, você vai conseguir um valor significativo sobre ela Vai depender do erro que a sua moeda apresentar às variações de valores Esta peça aqui é uma peça que se você olhar aqui no reverso Não está modificado nada, micro dos arranhões faz parte do seu período de circulação Porque é uma peça que foi encontrada no troco Quando o giro no alinhamento padrão moeda que é de cima para baixo Aparentemente é uma peça normal, como vocês podem analisar Temos aqui visível o cunho da data marcado na parte superior Lembramos que essa data marcada aqui apenas uma vez Ela é bem relativamente comum de você estar encontrando Então, você achar uma peça com a data marcada aqui nesta parte superior É outra moeda que vai ser difícil de negociar Porque muitas das pessoas vai achar com facilidade E aqueles colecionador que quer ter essa data marcada na sua coleção Na parte de cima vai ser muito fácil encontrar no garimpo Só que pode apresentar outros tipos de data marcada Olhando mais para baixo, dependendo do ângulo Você vai ver que ela tem essa demarcação aqui Observe só, ela tem um traço Cruzado E aqui por dentro ele volta nesta posição Que é o dígito 5 Marcado no anverso É uma peça espetacular Nesse ângulo aqui você vai ver com mais perfeição Temos aqui o traçado do cunho marcado Lembramos que aqui está embaixo o elevo E aqui no final nós temos a perna do número 5 Este cunho marcado ele pode apresentar de diversas formas Temos ele reconhecido na peça de 5 centavos Que é essa que nós apresentamos para você no vídeo de hoje E também tem ele nas outras peças de 1 centavo 10 centavos e 50 centavos da primeira família do real E aqui nós temos a ilustração do catálogo As moedas com cunho marcado Data e o 5 do valor marcado no anverso Temos aqui ilustrações Observe só que há diferença nas moedas Essas aqui estão bem mais visíveis Com o traçado das linhas destacando também 1995, 1997 e 1994 São os anos possíveis de você estar encontrando E aqui o catálogo não sugere para este defeito 50 reais em ambas as datas Nas moedas de 5 centavos Podemos identificar que a marcação Apenas no anverso Já as outras Ela apresenta também no reverso O Brasil vazado Como a moeda de 50 centavos 10 centavos e 1 centavo São peças especial Que faz com que aumente uma procura significativa Porque não são fáceis de estar encontrando E cada dia vem se valorizando cada vez mais Se você gostou desse vídeo Já dê aquele joinha Compartilha com seus amigos Em suas redes sociais Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos for lançados Chega em você em primeira mão Fique com Deus Forte abraço E até a próxima E até a próxima